Essa é mais uma bela orquídea, a Speclinia costarricense, com a sua bela florada. A Speclinia costarricense é nativa da Costa Rica e Panamá. E ela cresce em altitudes entre 650 metros e 1.800 metros. A temperatura de cultivo fica entre o quente e o quente intermediário. A sua flor tem aproximadamente meio centímetro, porém compensa com o número de inflorescências e flores que abrem durante o período de floração dessa espécie. Normalmente, cultivo ela em pequenos vasos com substrato misto de pequena granulometria e com brita no fundo sempre para facilitar a drenagem. Normalmente, utilizo o sombrite com uma filtração entre 70% ou 60% e utilizo na adubação o Micro Orques Sfert a cada 15 dias. Essa é a Speclinia costarricense. Música Obrigado.